O deputado Carlos Marum, do PMDB, apresentou o relatório final da CPI da JBS Friboi, em que pediu o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O relator Carlos Marum pede o indiciamento do ex-procurador-geral por prevaricação, abuso de autoridade e incitação à subversão da ordem política, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. O deputado pede ainda o indiciamento de Eduardo Pelela, ex-chefe de gabinete de Janot. Carlos Marum é fiel aliado de Temer e é da tropa de choque do presidente na Câmara. Na quinta-feira, ele assume a articulação política do Planalto, no lugar de Antônio Embaçaí, do PSDB. Marum se tornou conhecido ao fazer em várias ocasiões a defesa pública do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de criticar Janot pelo fato do ex-procurador apresentar duas denúncias contra Temer. Para o relator, Janot trabalhou pela queda do presidente da República. É óbvio que um procurador-geral da República, para fazer uma denúncia contra o presidente da República, tem que ter cautela. Pode até fazer, mas tem que ter cautela, porque as consequências são imensas. Ele não teve essa cautela. Agora, o relatório de Marum deve ser votado amanhã pela CPI. Depois, o texto segue para a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodi pode, ou não, acatar as sugestões. Além de Janot, também é alvo de Carlos Marum, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, e responsável por homologar a delação dos irmãos Batista. Sem citar o nome do ministro, o deputado pede que a Polícia Federal investigue a atuação de Ricardo Sound, da JBS Friboi. Ele quer apuração sobre visitas do Executivo a senadores entre 2014 e 2016, para pedir apoio dos parlamentares a pretendentes a ocupar a vaga no STF. A solicitação tem a ver com o boato de que, quando foi indicado pela presidente Dilma, Fachin teria pedido a ajuda do empresário Joesley Batista para viabilizar a indicação ao Supremo. O ministro nega. No relatório, Marum também pede a anulação de provas que ele considera ilegais, fornecidas por Joesley, entre as quais as conversas gravadas por ele com o presidente Michel Temer no porão do Palácio do Jaburu e com Aécio Neves, do PSDB. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, diz que vai ao STF contra a decisão de Marum pedir o indiciamento de Janot. Representarei na Procuradoria-Geral da República contra o senhor Carlos Marum e contra os membros da CPI pelo mesmo constrangimento ilegal. Aqueles que querem ver a impunidade triunfar não passarão. No Mato Grosso do Sul, a base eleitoral de Marum, ele é acusado de improbidade administrativa quando era presidente da Agência de Habitação Popular. O valor estimado de lesão ao erário público é de R$ 16,6 milhões. O futuro articulador político de Temer nega a acusação. E a quebra do sigilo telefônico de Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS, revelou que ele fez cinco ligações para telefones celulares da Vice-Presidência da República ao longo de 2016, período em que o cargo de vice era ocupado por Michel Temer. Uma dessas ligações foi feita no dia 11 de maio de 2016, na véspera da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. A quebra de sigilo de saúde, que a revista Época teve acesso, está em poder da CPI da JBS. E tem mais de 20 mil ligações feitas ou recebidas por Saúde e Joelos de Libatista por quase dois anos.